As obras do projeto de integração do Rio São Francisco, que passa por Mauriti, no Ceará, e São José de Piranhas, na Paraíba, receberam hoje a autorização para serem iniciadas pelo Ministério da Integração Nacional. As obras do projeto de integração do Rio São Francisco fazem parte do programa de aceleração do crescimento, o PAC-2, e atualmente empregam mais de 6 mil trabalhadores. De Brasília, Leandro Alarcô.